Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A inflação oficial do país desacelerou pelo segundo mês seguido. Vamos ver os números aqui no telão. O índice caiu de 0,44% em agosto para 0,08% em setembro. É o menor índice para o mês de setembro desde 1998, quando houve deflação de 0,22%. No acumulado do ano, a inflação já soma 5,51%. E foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados a proposta para limitar os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. João Pedro. Pois é, Luiz. Exatamente. A votação do texto dessa proposta de emenda à Constituição terminou já na noite de ontem, na noite de quinta-feira, com um placar de 23 votos a favor e 7 votos contrários na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa esse tema. Essa medida, a gente lembra, ela estabelece e a proposta é que seja estabelecido, então, um teto, um limite para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano imediatamente anterior. E ela, segundo o governo, é uma medida prioritária e fundamental para reequilibrar as contas públicas e ajudar na retomada do crescimento da economia. A proposta é que essa medida valha por um período de 20 anos para os três poderes federais, também para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. E esse mecanismo vai poder ser revisto de acordo com a proposta no meio desse período de 20 anos, portanto, num décimo ano de vigência desse novo regime fiscal. Essa proposta segue agora, então, para a votação em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados, o que está marcado para acontecer já na próxima segunda-feira. E hoje pela manhã, inclusive, Zé Luiz, o presidente Michel Temer, que concedeu uma entrevista ao vivo à Rádio Gaúcha, agora pela manhã, ele reafirmou, reiterou a importância da aprovação dessa PEC do teto. Michel Temer garantiu que saúde e educação não vão ser prejudicadas com essa medida. Ele disse que essas duas áreas vão continuar a ser prestigiadas pelo governo e que, inclusive, já há aumentos previstos para esses dois setores no orçamento de 2017. Michel Temer disse também nessa entrevista que conter os gastos públicos é uma questão de Estado, de um governo que pensa no futuro. Ele reafirmou também que essa medida é importante, que é importante, na verdade, recuperar o Estado para que quem assumir em 2018 encontre o país mais adequado. Vamos ouvir um trecho do que o presidente falou. Saúde e educação continuarão a ser prestigiadas. E mais ainda, é preciso que mande examinar o orçamento que nós mandamos para 2017. E lá você verifica que tanto saúde como educação tiveram um aumento nas suas verbas em relação a 2016. Portanto, digamos assim, eu não fico apenas nas palavras, mas fico na ação. Agora, isso também não me preocupa muito por uma questão de Estado. E questão de Estado significa que para hoje e para amanhã e depois da manhã. Então, hoje eu estou aqui, amanhã serão outros, depois da manhã outros. Então, nós precisamos recuperar o Estado agora para que em 2018, quem esteja no lugar, possa receber um Brasil mais paz, tranquilo, sob todos os pontos de vista. Inclusive, sob o ponto de vista do ajuste fiscal. Bom, mudando um pouco de assunto, falando um pouco de outro assunto agora. Agora, pela manhã, o presidente Michel Temer repercutiu nas redes sociais a escolha do presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para Prêmio Nobel da Paz. Por conta dos esforços pela pacificação do país, que vive um conflito armado há mais de 50 anos. Michel Temer diz que recebe com alegria a escolha, diz que é um justo reconhecimento pelos esforços em prol da paz. E, segundo o presidente, o prêmio é um orgulho não só para os colombianos, mas para toda a região. Zé Luiz, com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Começa neste sábado, a quarta e última etapa do simulado Hora do Enem 2016. Quem traz para a gente as informações direto do Ministério da Educação é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Oi, José Luiz. Bom dia, um bom dia a todos. E é isso mesmo, o teste que é desenvolvido pelo Ministério da Educação, através do programa Hora do Enem, vai acontecer neste sábado. É gratuito e tem 180 questões elaboradas com a mesma metodologia do Exame Nacional do Ensino Médio. Assim como na Avaliação Nacional, o simulado vai ser dividido em quatro áreas de conhecimento. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, além da redação. Obrigatoriamente, o estudante tem que fazer a primeira prova, a prova do primeiro dia antes da prova, antes da segunda prova. Por isso, como a duração total é longa, a recomendação do Ministério é que o estudante faça com calma aí e use os dois dias para fazer o exame. Esse ano, o exame recebeu mais de 8 milhões e 600 mil inscrições, mais que na edição anterior, com 8 milhões e 400 mil. Obrigado, José Luiz. Obrigado, Gabriela, pelas informações. E a gente fica por aqui.